Olá exploradores, bem-vindos a mais um vídeo, aqui Josmar Campos falando aqui de Santos, no litoral paulista, aqui na Baixada Santista. Hoje eu vou levar vocês aí para conhecer um pouquinho comigo aqui do litoral, aqui das rolas da praia e também vou fazer uma visita lá no mercado do peixe, para a gente poder estar conhecendo um pouquinho aqui dessa região, continuando o nosso tour aqui pela linda cidade e também uma das cidades com a melhor qualidade de vida do estado de São Paulo e também do Brasil. E aí 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 Olha, cheguei aqui então, A passagem eu paguei R$ 4,50,00, lembrando que Lá seja tanto cartão, né, do transporte, como também dinheiro. Então você pode comprar para aqueles rapazes ali autorizados que podem estar passando o cartão, você paga um pouquinho mais barato para eles. No caso eu paguei R$ 4,50,00, mas as passagens variam R$ 4,90,00, R$ 4,65,00, depende do ônibus que você quer pegar. Olha, agora eu vou lá no mercado do peixe para mostrar para vocês, aqui também dá para poder pegar ferribolt para poder ir lá para Guarujá, talvez eu vou fazer um passeio para mostrar para vocês também. E ali na frente é a balsa, olha, esses carros aí estão vindo todos da balsa, vindo lá de Guarujá, ou então para ir lá para Bertioga também, é o acesso. Aqui parece que o espaço foi reformado, olha, só tem esse centro de convenções aí também, parece que é bem novo pela construção. As vias bem sinalizadas e pavimentadas aqui também, olha, concretagem, parece que foi recente até os postos aqui, uma linda fonte ali na frente. A cidade no geral está bem cuidada, pelo que eu tenho observado. E aí é bem aqui do lado do centro de convenções, olha só, o mercado ali do peixe está logo ali na frente, que é bem moderno também. Ele já foi mais popular, mas aí ele passou por uma reforma já tem algum tempo e estou vindo até um posto. Olha, a gasolina aqui em Santos está às 5h19, aí no início do mês de março. Aqui também, assim como lá na Orla, tem muita ciclofaixa, né, para ciclistas, que percorrem inclusive toda, não só as Olas, as praias aqui próximo do Cais e do Porto, mas toda a cidade de Santos. E aí você se locomove bem com o transporte público aqui da cidade, tem tantos ônibus metropolitanos que fazem a região, como também os ônibus mais circulares pela cidade. Vamos lá conhecer o mercado ali, eu estou vendo umas garças ali de fora e eu não sei se, eu pensei que era fixa, mas é de verdade, cara. Provavelmente elas estão atrás de peixe, né, garça, a beira de praia assim, porque estão atrás de peixe. Mas, vamos lá, esperar o sinal abrir aqui, para a gente poder estar transitando. Olha só que bonito. É de verdade mesmo, eu estava falando para vocês, ó. Então aí, de boa, só esperando a comida. Aqui é a entrada do mercado, olha, vamos lá, adentro. Agora, boa tarde. Edição de temperatura, obrigado. Agora é o horário mais popular, onde o pessoal vem fazer compras. Olá. Olá, tudo bem? Obrigado. Olha só a variedade que a gente tem aqui. Tem desde polvo, camarão, várias espécies de peixe, tudo fresquinho, né? Bacana, eu gosto demais de mercados assim, porque a gente acaba conhecendo um pouco das tradições, né? No caso aqui é o mercado de peixes, mas tem muita variedade, em cidades litorâneas a gente encontra muito. Olha só. E aí tem vários boxes. Aqui vocês podem dar uma conferida nos preços também. Boa tarde. A movimentação está até baixa, agora o horário de 11h a 1h da tarde é mais movimentado. Ele funciona aqui das 9h às 6h da tarde. E aí tem banheiros aqui também disponíveis no fundo, olha. O que é bem legal. E do outro lado aqui, boa tarde, tudo bem? Obrigado, tá? Aqui também a gente encontra as mesas variedades. E aí vamos fazendo aquele mexão, né? Dos vendedores. Você vai negociando na hora também. Eu não vou comprar nada porque não tem como eu preparar, né? Como eu estou no hotel. Mas aqui tem restaurantes também que você pode estar experimentando um pouco de gastronomia que leva frutos no mar. Aqui, ó. Essas são as duas alas aqui do grande mercado. Que é bem interessante e vale muito a pena a visita e fazer as suas compras também. Agora ali tem uma garça que é de mentira, ó. Essa não é de verdade, não. Eu creio que elas simbolizam aqui o mercado. Aqui uma geral pra vocês acompanharem. E lá em cima, olha, a gente tem um restaurante. Eu tenho lá pra poder mostrar pra vocês. Vamos lá. Aí a gente sobe aqui as escadas, olha. O segundo andar. Aí tem um restaurante ali. Tá olhando o cardápio pra ver quais são as opções. Qualquer coisa eu já almoço de uma vez. Olha essa. Aqui tem até um cardápio exposto. Inclusive com os preços, né? Isso é muito bom ter o prato. Enfim, seja qual for, né? Aqui a gente tem sucos também. Com preço visível. Facilita bastante, né? A vida daí. A gente fica perguntando e olhando o cardápio. Mas é isso, ó. Tem mesa maior pra família. Mesa pequena. Ali tem até a cozinha aberta. E aqui uma bancada, olha. Pra você tá comendo aqui e apreciando o mercado lá embaixo. A movimentação. Bem bacana. Peguei, então, um suco aqui da casa. Esse aqui é o suco santista. Ali, falei, vale isso. Vai nele aqui. É chamate, abacaxi e limão siriano. Vamos ver se é bom. É bom. Parece que tem um gostinho de hortelã também, mas... É o mate. Foi 10 reais o copo. Mas tá aprovado. E aqui, olha. Você vai vendo a movimentação lá do mercado. Eu não peguei nenhum prato aqui. Porque eu achei as porções um pouco pequenas. Pelo preço. Mas... Pra quem se interessar, eu acho que é um ambiente bem aconchegante. Bem legal. Para quem se interessar, Música E aqui em frente ao mercado, ali no centro de convenções, como eu mostrei para vocês antes de ir aqui no mercado, nós temos aqui um mural bem bacana, que representa um pouco da cidade de Santos. Na frente nós temos então, representando o Museu do Café, que antes era a Bolsa do Café aqui em Santos. Depois temos o famoso Bondinho, que ainda percorre a cidade aqui de Santos, vocês viram no vídeo anterior. Aqui o Pelé, que também tem grande influência aqui na cidade, no Brasil e no mundo. E ali, uma representação do Operário ali no Porto de Santos, que também é um dos marcos importantes de Santos e também no Brasil. Agora vamos lá caminhar aqui na frente. Eu vou tentar pegar o Ferreboot para ir lá no Guarujá, para mostrar para vocês a travessia. Olha, bem ali na frente, tem algumas opções ali de restaurante com o prato feito a partir de R$15,00. E você pode estar fazendo ali um almoço de forma mais econômica. Fica a dica para vocês aí, que não ligo muito para luxo, assim como eu. Olha só aqui, ponte Bárbara, é bem ao lado, onde eu mesmo estava no mercado, lá na frente, aqui o centro de convenções. Aqui tem pontos de ônibus, bem aqui em frente ao Ferreboot, ali na frente que eu estou indo. E várias lanchonetes também aqui, tanto com uns trailers, né, que vendem equipamentos eletrônicos. Cabeça rápida aqui, que o sinal está fechado ali. Como também lanchonetes de sanduíche e bebidas. Esses aqui são os pontos de ônibus, ó. Inclusive aqui é faixa exclusiva para os ônibus entrarem aqui. Esses aí são os ônibus do transporte. Esses carros aqui, ó, são todos que vão atravessar na balsa. Olha só que navio enorme ali na frente, atravessando o canal ali de Santos, indo lá para o porto de Santos. E aqui, olha, a gente tem essa via aqui só para os motociclistas e a via de lá para os carros pequenos e maiores. Está bem organizado, né? Então, do lado de lá vai os carros, os veículos e os pedestres, né, o público em geral. Olha, mais uma vez aqui as ciclofaixas, como eu falei para vocês. Nós vamos aqui do outro lado, ó, onde a gente faz a travessia. Do lado de cá aqui, então, é uma espécie de balsa e vai o pessoal, por exemplo, o pessoal que vai com bikes. As bicicletas vão aqui. Aí a moça, ele me falou que os pedestres em geral, né, a gente vai aqui em uma barquinha. Vamos ver que barquinha que é essa aí para fazer a travessia. E um detalhe legal é que para você ir para lá não tem cobrança de ticket ou passagem. Só de lá para cá, beleza? Vamos lá. Aqui é a entrada, olha. Eu vou ver quanto custa o valor ali, depois na volta, para falar para vocês. Acompanhe aí comigo. Eu tenho uma aula com bastante prédios, né, né? E as prédios estão mais cheias do que as adxões também. Olha. E as prédios estão mais cheias do que as adxões também.